Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cláudia Simeonato, do Português, Gramática e Redação, tudo que é vinculado ao português aqui no Sapiense. E a gente deixou para vocês hoje algumas questões para comentar o uso e a maneira como cai também a cobrança das vírgulas nas provas do Itamaraty, no TPS. Eu não sei se vocês têm as provas antigas aí, porque eu acho que fica um pouco pequena a lousa para vocês enxergarem um texto daí, né, de longe ou de perto, não sei, mas eu acho que fica um pouco longe. Quem tiver a prova é o TPS de 2009, tá? E aquele texto que comenta sobre o Rousseau, o texto que chama Retórica de Rousseau, do Bento Prado Júnior. É uma prova que começa com aquela questão do que é o que é, da Clarice do Espectro, lembra? Quem já deu uma olhadinha aí nas provas. E aí eu vou comentar essa questão número 6, que dizia, que tinha uma das assertivas, que dizia o seguinte, no período inicial do texto, né, deixa eu só abaixar até aqui, no período inicial do texto, há três orações subordinadas adjetivas com sentido restritivo. Então, uma das coisas, na verdade, no estudo das vírgulas, que você sem começar a prestar atenção, desde o início, porque quanto antes você começa a prestar atenção, mais, por mais tempo você grava alguma coisa, é que a vírgula não aparece só pela questão, né, de, em primeiro lugar, respiração ou ritmo, ou como você está encadeando ali, né, a sentença. A vírgula, no final das contas, ela é uma marca gráfica que diz respeito também à estrutura da frase, na estrutura sintática mesmo da frase. Então, quando eles cobram pontuação, evidentemente, eles não cobram pontuação isoladamente. isoladamente. É muito difícil vir uma pergunta simplesmente a pode ou não ter vírgula aqui, né. A pergunta, na maioria das vezes, não é essa. A pergunta, na verdade, é sobre o uso da vírgula vinculada a alguma outra coisa. Como aqui, né, que cai a pergunta a respeito de, bom, né, você tem aqui orações restritivas ou explicativas, né, que é justamente marcada pela diferença da presença ou da ausência da vírgula. Então, aqui, não é o contrário, na verdade, né, se a gente manter a ordem restritiva sem vírgula, explicativa com vírgula. Mas eu vou, só estou fazendo essa introdução para vocês começarem a ficarem mais atentos em relação a isso, né, de o que que, na verdade, aquele sinal mostra, né, o que que a presença daquela vírgula está dizendo para além simplesmente da mera presença da vírgula ali. Então, aqui, vamos lá, o primeiro período, então, o período inicial do texto, lembrando que o período vai até o ponto final, sempre, tá, ponto e vírgula não encerra período, o período se encerra com ponto final. Primeiro período, ele diz assim, Para os gramáticos, a arte da palavra quase se esgota na arte da escrita, o que se vê ainda pelo uso que fazem dos acentos, muitos dos quais fazem alguma distinção ou evitam algum equívoco para os olhos, mas não para os ouvidos. Esse era o primeiro período que vocês precisavam analisar. Vamos lá, então, vou pegar uma folha aqui em branco porque fica mais fácil escrevendo e eu espero que vocês estejam já com esse texto aí, eu estou com ele impresso, que fica mais fácil para a gente trabalhar porque eu preciso de luz, né, mesmo que para um vídeo rapidinho, não tem jeito, ficar só falando gramática fica qualquer coisa, né, precisa da concretude para você conseguir começar a enxergar a estrutura e entender o funcionamento dela, né. Então, aqui, bom, primeira coisa, o que ele está perguntando? Há três orações subordinadas adjetivas com sentido restritivo. Primeira coisa, então, orações subordinadas, né, peraí, preciso pegar a caneta também, né, orações subordinadas, né, lembra que as subordinadas podem ser ou substantivas, ou adjetivas, ou adverbiais. Aqui já vamos direto para as adjetivas, que são as orações vinculadas, portanto, a um nome, né, a um substantivo. O que o adjetivo faz? Pensando no adjetivo morfologicamente, acompanha o nome, né, qualifica o nome. Uma oração subordinada adjetiva vai estar, por sua vez, também vinculada a um nome, só que em forma de oração, ou seja, contendo um verbo na sua estrutura. Na oração adjetiva, lembra que vocês têm dois tipos de orações adjetivas, né, Então, a oração adjetiva restritiva, que particulariza o sentido, e a explicativa, que acrescenta uma informação a algo já definido, né. Por exemplo, eu digo machado de Assis, eu vou pôr uma vírgula para marcar a presença dessa explicativa, porque eu não preciso especificar, restringir quem é o machado de Assis. O nome próprio ali já particulariza, e depois eu trabalho com uma informação genérica a respeito desse escritor, porque já está particularizado, já está especificado. Enquanto na restritiva, não, né, eu digo, por exemplo, o vizinho que, sei lá, é bonito, eu estou falando desse específico. Aí eu restringe esse substantivo, porque ele pode ir além daquele, né, há mais vizinhos do que só aquele que é bonito, por exemplo. E aí, no caso, a restritiva vem sem vírgulas, né. Então, aqui, ele fala, tem três orações subordinadas adjetivas com sentido restritivo, então, três orações restringindo, né, o significado, o sentido ali de um nome colocado anteriormente. Então, aqui, vamos lá. Quando eu digo, então, tem três orações subordinadas adjetivas... Ah, uma outra coisa importante, deixa eu deixar aqui também. Uma das marcas das orações subordinadas adjetivas, para vocês... Aqui eu não estou, né, evidentemente, ensinando a estrutura, eu só estou dizendo como é mais rápido vocês entenderem algumas coisas. E uma das marcas das orações subordinadas adjetivas, então, é que elas começam com pronome relativo. Né? Então, dito isso, vamos, então, ver se tem três orações adjetivas com sentido restritivo aqui. A primeira. Quando ele fala assim... Então, para os gramáticos, a arte da palavra quase se esgota na arte da escrita, o que se vê ainda pelo uso que fazem dos assentos, muitos dos quais fazem alguma distinção ou evitam algum equívoco para os olhos, mas não para os ouvidos. Vocês acharam três orações adjetivas e restritivas? Quais foram? Tem, né? Tem três orações. Vamos lá, a primeira. Então, essa primeira, ela é um pouco mais... difícil, digamos assim, de enxergar, demanda um pouco mais de tempo e de estudo mesmo, porque é essa oração que não é tão evidente, que é uma restritiva, né? Porque ela vem, vem justamente, a oração restritiva particularizando um O, né? Que é essa primeira oração, quando ele diz O que se vê ainda por tal coisa. Aqui, nesse O, Q, você já tem uma oração adjetiva restritiva com esse Q particularizando esse O. E aí você fala assim, ué, mas o que é esse O, então? Qual é a classe morfológica desse O? O que é esse O? Quando ele fala O que se vê ainda por tal coisa. Esse O é um pronome demonstrativo, né? É equivalente a um Aquilo. É Aquilo que se vê, né? É no sentido de, então, isso é visto de tal forma. Aquilo que se vê, o que se vê. E, sintaticamente, esse O, na verdade, ele exerce uma função de aposto, né? Aposto resumitivo. Ele resume tudo o que veio anteriormente na oração. Ele fala, a arte da palavra quase se esgota na arte da escrita. O que se vê, isso que eu disse anteriormente, né? Tudo isso que foi posto anteriormente, né? Se vê em tal coisa. Esse O, sintaticamente, é um aposto de tudo o que veio antes. E essa oração que começa no quê? Oração porque tem o verbo ver aqui. Essa oração que começa no pronome relativo, está justamente restringindo, particularizando esse O que veio, então, como aposto logo após a vírgula. Então, o que se vê pelo uso. Um exemplo mais fácil para vocês perceberem isso. Se eu digo assim, por exemplo, o que era botão virou flor. Um exemplo, é um exemplo do Hernani Pimentel. Tem um gramático que se chama Hernani Pimentel, que eu dou aula para concursos também. E ele tem um livro que se chama Gramática pela Prática, que é muito bom para vocês começarem a estudar, que a gente vai começando. E tem um outro que se chama Análise Sintática por Quadros Comparativos. Se eu não me engano, acho que é esse o nome. Análise Sintática por Quadros Comparativos ou Quadros Visuais. Mas acho que é Quadros Comparativos. Digita no Google Hernani Pimentel e Análise Sintática que vocês vão encontrar. E ele é muito didático para vocês irem entendendo as construções das orações. E aqui, então, quando ele diz o que era botão virou flor, por exemplo, esse O pensando no demonstrativo que é um aquilo, é justamente, então, o sujeito desse verbo virar, dessa oração aqui, que é a oração principal. Aquilo virou flor. E aí, esse Q, por sua vez, retoma esse sujeito de maneira restritiva. Aquilo que era botão virou flor. Aquilo era botão. Aquilo virou flor. Esse Q particulariza esse O, colocado anteriormente. Então, assim, o mais difícil, de fato, aqui, era, acho que perceber esse OQ e reconhecer o Q como o início da oração restritiva. Feito isso, dava para ir para a próxima. E, aliás, nessa mesma prova de 2009, a primeira questão do Q é o Q é da Clarice exigia o mesmo raciocínio, ou o mesmo conhecimento, para poder responder. Depois, aqui, quando ele fala assim, o que se vê ainda pelo uso que fazem, então, a segunda oração, uso que fazem, essa acho que é mais fácil, né? Para perceber, a oração adjetiva sem vírgulas, acompanhando o substantivo, uso que fazem dos acentos, e depois, muitos dos quais. Aí, o outro pronome relativo também, restringindo o sentido do pronome que é indefinido, justamente por ser indefinido, exige uma restrição colocada após ele, né? Ah, uma coisa, muita gente confunde. Fala, mas não tem uma vírgula antes do OQ? Não é uma explicativa? A vírgula tem que ser entre o pronome relativo e o nome anterior, ou o pronome anterior. A vírgula não é antes do nome, né? A vírgula é antes do pronome. Não é explicativa, é restritiva, tá? Então, o gabarito dela é certo. Você tem três orações adjetivas restritivas. O que se vê, né? O uso que fazem, e muitos dos quais fazem alguma atinção ou evitam algum equívoco até o final. Tem gente que fala assim, não, está errado porque tem quatro, porque nesse O você tem aí uma coordenada e somaria mais uma oração adjetiva restritiva. Bom, a primeira prova sempre trabalha com o que está posto e explícito. Eles não trabalham com termos elípticos, a não ser que eles perguntem a respeito disso. Mas ainda assim, se a gente pensar em questões de lógica, isso não deixa de fazer ter três orações adjetivas. Eu entendo a questão, né? Que a pergunta é a respeito da totalidade, aí tem gente que marca errado pensando nisso. Mas o que eu digo para vocês é que a prova trabalha com o que está posto e não com o que está subentendido. São três orações adjetivas restritivas, de fato, colocadas ali. Depois, vamos voltar ali para a segunda questão. Aqui. Essa daqui era do TPS de 2007, das três almas do poeta. E já dá para ir um pouquinho mais rápido. Quando ele fala assim, há no primeiro parágrafo quatro orações subordinadas de natureza explicativa. Achar as subordinadas explicativas é um pouquinho mais fácil, justamente pela presença da vírgula e porque elas são menos... tem menos segredos, como no caso do oque, ali da restritiva, né? Então, vamos lá. Quais foram as quatro orações subordinadas explicativas que vocês encontraram aí? Tem quatro? O gabarito é certo, né? Então, olha, vamos lá. Enio, poeta latino do século II a.C. Tem gente que já pega e fala assim, ah, aí tem uma. E eu falo, não é porque está entre vírgulas que isso já é uma oração, né? Está entre vírgulas, mas é um aposto. Não tem verbo. Para ser oração tem que ter verbo na estrutura. Só que é um aposto, não é ainda oração. Então, Enio, poeta latino, falava três línguas. O grego, aí a primeira, que ele tinha aprendido por ser, na época, a língua de cultura dominante no sul da Itália. Então, uma. O latim, em que escreveu suas obras. A segunda. E o osco, que era a terceira. Como toda a probabilidade, isso é a língua nativa. E aí, lá no finalzinho, vem. Enio, que sabia as três. A quarta. Costumava dizer que tinha três almas. Tranquilo, né? Acho que a questão principal aqui era só não confundir, de fato, a oração com o aposto. Senão, você contaria mais. São quatro orações subordinadas de natureza explicativa, porque tem quatro pronomes relativos, com uma vírgula antes, e com esse sentido justamente de dar uma informação a mais a respeito de algo que já está especificado. O grego, o latim, o osco e o enio. Já é definido isso, aí depois põe uma oração com sentido geral, que é a explicativa. E, por fim, a última questão foi, de novo, da prova de 2009. Quem já estava com ela aí na mão, continue com ela aí na mão. E a pergunta dizia o seguinte. Deixa eu pegar aqui, mais fácil ver. Ó, está aqui embaixo a pergunta. Se fossem retirados os travessões do trecho, o Emílio, bem educado, aí abriu um travessão. Que, está aqui, né? Que, aos 25 anos, se despede de seu educador, fecha o travessão, né? Aí vai, é o homem civil, o Emílio é o homem civil. Deveria ser empregado uma vírgula antes do pronome que, e outra após educador, para que o sentido original do texto não fosse prejudicado. Bom, se você tirasse os travessões, o sentido que deveria ser posto aqui é, de fato, o sentido explicativo. O travessão, ele equivale à vírgula em relação a isso. quando ele faz esse distanciamento, quando tem a marca do travessão, ele marca também, na maioria das vezes, para justamente mostrar que tem ali uma oração adjetiva, ou também pode ser um aposto, se não tiver o verbo. Mas ele faz um adendo, digamos assim, ao termo que veio anteriormente. Então, a chance de ser sempre uma explicativa, na verdade, é enorme. E aqui é a mesma regra, né? O Emílio já está especificado, então depois eu ponho uma informação que generaliza algo a respeito dele. Mas que não precisa restringir qual o Emílio é. Já sei qual é. O Emílio, bem educado, que troca o travessão pela vírgula, vírgula, que aos 25 anos e despede de seu educador, fecha a vírgula, é o homem civil. O sujeito continua no predicado ali, no verbo de ligação, e vai embora para o restante da oração. É o homem civil, que vive em uma cidade corrompida, mas que é despeito disso, é concessiva, né? Pode ser considerado tal coisa. Então, de fato, você poderia trocar a vírgula por travessão sem prejudicar o sentido do texto, porque o sentido é explicativo com travessão ou com vírgula. Você sempre pode equivaler travessão por vírgula sem problemas, tá? E não se esqueçam de que, às vezes, tem que ficar travessão e vírgula na hora que encerra, viu? Tem gente que acha que isso é errado, mas há estruturas que, de fato, demandam a dupla sinalização. Mas aí a gente deixa esse assunto para outra aula, para outro vídeo. Tá bom? Espero ter ajudado a começar em associar algumas coisas aí com o uso da pontuação, que não só, né, achar que é uma questão de ritmo ou subjetividade, né, para pôr ou não a vírgula, mas pressupostos além destes, tá? Na hora de pontuar. Obrigada. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho